... ... Você é tão um f***o dictator! Por que a f*** não? Ele não está ficando na noite! Ele é uma bomba! Eu não sei nem porquê você está com ele Ele não é como eu! Ele não é como eu! Eu não me importo! Você me ouve? Eu não me importo Eu não me importo! Eu di um lugar para eu jogar no outro... ... 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 Eu vejo que você está fazendo bem para você. Olha... Eu estou retiado. Você não é um grande jovem para as peças, os eslipos, e olhando para o sol? Você sabe, eu estive em este jogo por muitos anos, e eu saquei de vida. Isso me faz a idade certa. Você parece um bom garoto, mas se você quiser meu advogado, dê-lo. Você trabalha muito, escrae todo mundo que você ama. Desculpe, roube, matá-lo indiscriminadamente, e talvez, talvez, se você for sorte, você se tornou um gancho 3-bit. É maldito. Vá para a faculdade, e você vai descer as pessoas, e vai pagar por isso. É chamado capitalismo. Então, o que eu vi o outro dia, foi como quando um corpo se reanimou e terrorizou todos, certo? O que você viu o outro dia, foi um cara que lidou com pestes. Eu acho que nunca vi a mim como um peste. Bem, e a leitura de hoje é tudo sobre humildade. Amanhã, vamos tentar um montagem de treinamento. Um treinamento? Não. Eu só me perdia em um filme de 80 anos. Sim, eu vejo que você trabalha muito tempo aqui. Sim, muito quanto eu posso. Então é por isso que você está aqui em Vinewood, certo? Talvez eu estou aqui porque eu sou um idiota, que acha que os árbitos importados são um bom substituto para não saber o que você está fazendo na terra. Jesus, cara. Você é um bom tempo, você sabe isso? Eu vou te dizer, o menos que eu posso fazer é comprar você essa cerveja. Tem um bar que eu gosto. Não é muito longe daqui. Vamos lá. Tudo bem, cara. Eu estou seguindo você. Vamos tomar o carro de Amanda. Oi, Jim. Eu estou indo para uma bebida. Pai! Pai! Eu quero dizer que o nosso bar está indo para a veste. Está... Está sendo roubado. O que? O barco está sendo roubado? Eu estava tentando vender. Eu sei que você não queria vender, mas eu preciso dinheiro. E eles não querem comprar. Eles só querem levar. Eu estou escondendo na cabeça. Você está louco! Ok, eu estou indo. Para o meu barco. Ok, então. Muita mudança de planos. Meu garoto amado está em problemas. Ei, eu vou te ajudar. Quando você estiver baixado, turn on the lowdown. Quando você estiver baixado, just move to the salary. Quando você estiver baixado, não tenta... Lessão número um. Não nunca tenha filhos. Ei, cara. Olha, se eu tiver filhos, eu não acho que nenhum problema de parentes surgiria sobre quem tem privilégios de boa e quem não. Muitas pessoas ficariam felizes em sentar um barco. Muitas coisas tão desesperadas, hein? Ah, mas... Muitas coisas tão desesperadas. Eu estava fazendo um ponto. Muitas coisas tão desesperadas. Eu sei bem. Sim, cara, mas... Onde está o barco? A pequena coisa foi desesperada. Tem algum lugar na rua do sul. Mano, você não tem a palavra? Sobre o meu barco? Sim, eu estou. Mas você sempre pode comprar outro barco. Sim, diga meu accountante isso. Mano, você sempre pode ganhar crédito por um. Mas você veio para reposar? Não, obrigado. Ok, homem. Eu não sou seu amigo. Eu sou alguém que você quiser impressa. Nós. Realmente? Mano, eu pensei que você estava retirada. Por que eu quero impressar algum tipo de roupa que está vestindo? Oh! Ah! 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 É que é minha força. Os todos estão em teve que ser atingido, mano. Sim, vamos para macake. Vamos pegar. Héh, vamos pegar eles. Nós temos um plano? Claro. Uma vez que nos pontos objection corremos... Você é o importante parte. Ou mais uma vez mesmo como o patrão doiggers de tra invalididade. Ele será bem. algo que acontece, eu tenho um movimento e meu anglo. Eu vou ganhar dinheiro. Oh, sim, cara, tudo bem. Just f***ing fine. Então você pensou tudo, certo? Bem, você disse que você quer aprender o antigo jeito de fazer isso. Isso é o antigo jeito. Eu não posso fazer isso daqui daqui. Me acolher! Oh, meu Deus, por favor, stop! Uh-huh. Oh, meu Deus, por favor. Oh, meu Deus, por favor, stop! Oh, meu Deus, por favor. Oh, meu Deus, por favor, stop! Ok, agora meu filho para olhar! Ah, muito perto! Pai, pera, 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 pera! Pai, pera, 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 pera! Ah, o que você está fazendo? Ah! Ah! O que o que está acontecendo com você, filho? Pai! E aí? Ah! 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 Esteve o Senhor! Muito ruim de julgamento. Mas, rapaz, eu quase morri. E tudo que você me dê uma porra é esse bolo. Não, não é isso. É tudo que nós fazemos é gritar em um outro. Não é porra que eu não consigo conseguir um trabalho. É tudo sua culpa. Ou não, mas é parte da sua culpa. Eu... eu quero apenas te empressar. Se eu vender meu bolo para alguns gangbangers? Eu sei que isso parece estranho quando você colocou isso assim, mas tudo que você faz é o dia-dream, ou se engrossar. Olha, eu amo você, Jimmy, mas você é um diabo. Oh, cê! Mas você é um diabo. E agora, com meu bolo desaparecendo pelo horizonte, é tudo que eu posso ver. Franklin, me faça uma coisa para dar esse cara a casa depois de arrumar essa coisa. Eu quero ir para a rua em paz. Oh, ótimo! Me deixei com o Home Invader. Eu vou fazer isso, garoto. Não tem problema. Não tem problema. Não! Enfim! 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 Você caiu! Ei, Franklin, pode me chamar de cab? Não tem problema. Ei, eu preciso de cab de cab de quando você pode enviar uma. Los Santos Customs, pelo aeroporto. Tudo bem? Obrigado. 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 Ei, então você, ah, não faz muito yachting? Não mais. Não, não. Antes, eu quero dizer, cara. Não, não, não realmente. Essa pequena coisa fica em sua sala todo dia, e eu não tenho muitas outras pessoas para ir, sabe? Eu gosto de olhar para ela. Olhar? Sim, sabe? Eu venho para a marina, sento na ponta, pôr-mei uma bebida, e olhe para ela. Jaqueline. Falei a minha cabeça, sabe? Deixe-me sonhar. Jaqueline, né? Bem, talvez você precisa fazer alguma outra coisa para fazer seu tempo. Trabalhe seus sonhos, cara. Sim, claro. De nada. Ei, esse é o lugar aqui. Eu conheço esse cara, cara. Ele é chamado Hal. Ele vai procurar por ele. Ok, pegue o que está em meu pocket. Um par de milhares. Isso vai cobrá-lo, certo? Então, você está certo? Sim, eu tenho isso. Ok. Eu vou vir aqui em frente. Saia e caminando. É tudo bem. Eu vou vir aqui em frente. Olha, cara. Eu vou pegar o carro fixo, cara. Ele derrubou a sua casa, junto com esse cara. É tudo bem, cara. Você vai pegar a sua cabeça, certo? Ok. Olha. Obrigado por hoje. Eu aprecio. Se você voltar para a casa, nós vamos falar. Você vê? Então, cara. Ei, desculpa que não pegamos o seu carro, cara. Sim. Vamos lá, cara. Vamos treinar essa espada, irmão. Los Santos Custom. ą. Pode se manter o seu carro bagulado para perder o seu caminho. Vamos tomar um nível de procurada. Vaiυé? Certo. Vamos lá, cara. O NaMawansa é spoiler. Por um segundo eu saquei você veio aqui para falar sobre a жизнь que você ganhou. Oh, sim, pegue seu tempo, caras. Nós queremos fazer isso de certo. Ok, isso é isso. Os garotos vão rodar com a minha mamãe nessa corrida. A mamãe não vai reconhecer isso, cara. Pronto. Ela poderia ter mudado a pintura. Eu vou te levar embora agora. É Franklin, certo? Sim, Franklin. Ou o crédito para o nosso cara. A casa invadida. Você sabe o que? Me chamar o que você gosta, cara. Sim, eu... não, eu quero dizer... Claro. Jimmy, não é? Ou James? Jimmy? Ou apenas, como... Gizzle? Não, cara. Eu vou ficar com Jimmy, cara. Então... O que você está fazendo, cara? O cara já ficou muito melhor, velho. Você era meu velho? Eu vejo você no negócio. E alguém roube minha roupa. E o papo é como... Ele está lá para falar com vocês. O papo fez mais do que falar. O que ele faz? Olha, cara. Se ele não te dizer, eu não vou te dizer. Mas eu perdi o meu trabalho. E eu pensei que ele poderia me ajudar a encontrar uma nova. Cara, meu pai está retiro. Como, completamente? Como, a sua única habilidade marcada é assistir a TV e a bebida de dia. Mano, olha. Eu não sei, homi. Ele parece bem para mim. Nossa, ele salvou a sua assa. Você salvou a minha assa. Não, não, cara. Bem... Bem, talvez nós estamos juntos, você sabe? Talvez nós possamos fazer uma coisa. Não. Talvez nós possamos fazer uma coisa. Se ele leva ele fora da casa, isso é legal de mim. Sim, bem, vamos ver. Olha. Eu me desculpe que meu pai perdeu o seu trabalho. É difícil aqui. É difícil. É difícil. Eu quero dizer... Eu estou empruntamente chalinhada por este momento. Não! F***! Você está criada, cara. Isso é o ruim. Não criada como tipo. Eu não consegui um trabalho. Eu já foram lá, homi. Você está colocando suas resumas out there, mas ninguém está indo. Não! Eu não consegui um trabalho. Nunca tive um trabalho. Eu não tive um trabalho. Então, assim, nós dois todos um emprunção, nós podemos SURG hissingira, você sabe? Sim, eu pensei sobre isso, homi. Ou, ou, nós podemos, tipo, comprar, você sabe? Playar darts, ou pegar o nosso bebê. Strip clubs. Vamos, cara. Eu fico realmente louco. Eu tenho o seu número que eu preciso, mano. Mas, ah... E, você sabe o que? Mano, vá fácil com os seus papéis, ok? Ok, a igreja. Exatamente, mano. Meu irmão de outra mãe. Eu quero dizer... Eu espero, porque a minha mãe estava meio de um skank no dia. Até a próxima. Sim, tudo bem, amigo. Peace! Do Michael. Sem nenhum arranhão. Eu quase consegui, meu. Saco. Bate bem aqui, ó. O quê? A Efran que te adicionei no... Live Invade. Pelo... Aceita meu convite pra gente poder... Que fala... Me dá um toque. Qualquer hora, pra nós dar um rolê. É nóis, Jimmy. O que é? Eu sou um adicto. Um sexo adicto. Franklin! O que é, mano? Você bem? Sim, hum... Trill. Trill, mano. Como é o seu dia? Sim, hum... Tudo bem, eu acho. Quer dizer, ele deveria estar, certo? Ele tem que te ajudar com as coisas. Agora eu realmente não vejo o que ele está adicionando nessa parceria. Ei, olha, mano. Man, eu não quero dizer muito sobre o telefone, mas as coisas não é bom onde eu estou, mano. Você sabe? Não tem nenhum glamour como você está pensando. E, mano, eu estou cansado de me colocar myself out, mano, e não conseguir pagar, homi. Agora, seu pai? Ele parece um cara que colocou-se de me colocar, mano, e tem algo para mostrar. Então eu espero que alguma coisa de que os estes brilhará em mim, mano. Você sabe? Você disse que as ruas são difíceis e é difícil que você é um bom homem em um ruim ruim? Eu compartilho sua dor, homi. Realmente, homi. Homi é pra vida. É, mano. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou. Você tem uma máquina que eu posso tirar? Eu tenho que ir. Eu só peguei. É o que está no exterior. Eu estou aqui, nadaço. Eu estou aqui, nadaço. Eu não estou aqui. Uma moquera que nunca... помогou! O quê? Eu não sei que eu estou aqui! Tem uma arma ainda. Oh. É o cara corre pra caramba, velho! O cara corre pra caramba, velho. Oh, é? O cara corre pra caramba. Caramba! Caramba! Olá! Você quer pegar o Flare? Obrigado! Não esquece que vou pegar ninguém mais não! Roubou, deixa roubar! Ficou! 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 Cuidado de todo mundo! Tudo bem? Tudo bem, eu tenho você! Como você está indo? Ficou isso! É melhor a gente chegar em casa! Para caçar itens, sentar, dar pata... Você não quer fazer isso, garoto! O que está acontecendo? Você não é meu irmão, pequeno irmão! Eu não estou dando o assalto naquele fogo de nuvem. Você não está indo com aquele vinho. Rápida e faça seu negócio, garoto! Ficou! A casa tem... Tem outras entradas, mas eu só consigo andar pela frente. Queria salvar, né? Eu não quero saber! O que está acontecendo aqui? Espera um pouco, Franklin, o que você está fazendo aqui? Eu moro aqui! Essa é a parte da minha casa também! Então você está dizendo? De qualquer forma, a Magenta está reinvigorando minha feminidade. Então, deixe-se nos assalto, garoto! Vá! 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 Man, você definitivamente tem que ficaria aqui em cima. Hid up? Ei, ei. Eu, mothafucka, eu conheço pequenos niggas como você está se tornando em dia. Você está falando de ser um homem, eu swear, man. Você não tem nenhum mothafucko de respeito. Mothafucka, eu tenho respeito para a realidade. Realidade? Tudo bem. Tudo bem, você sempre pensa que. Só sempre pensa que, mothafucka. F***, você vai ter o seu. F*** você. Eu swear, man. Escriz-es, come on, man. Cool out, chill, man. Isso mothafucka vai ter meu nervo. Isso mothafucka vai ter meu nervo, too, man. Isso mothafucka vai ter meu nervo, man. F***, vamos lá, isso é um movimento que vai ter que ir para o que, filha? Onde vai? Pega e comer, vamos comer, filho. Por que? Business, filho. Real business, come on. Business. Você não é exatamente uma garota, não é eu? F***. Ei, calma aí, eu quero chop. Chop, calma, chop. Ixi, o Chup não está aqui, velho. Não, gente, desliga isso. Você sabe, quando eu saí, vocês punks eram pequenos homens, e eu era um grande homens. Agora eu estou, e vocês pequenos homens são... F***! pequenos homens são pequenos homens, mas você ainda tem respeito. Mano, o que o diabo está falando desse n****? Nós todos somos pequenos homens, mas ele é maior, certo? As soonas que nós conseguimos essa coisa, as soonas que nós conseguimos pagar, homi. Ami Nation, Armorer para as Estas. Ei, o que é, cara? A batalha está na frente, e todas as nossas armas são customizáveis. Oh, f***, sim! Você pode desligar seu blam blam aqui. Deixem tudo isso, é apenas artilíria, mano, certo? Não, vocês não desligem, eu tenho isso, filhos. Tudo bem, homi, peça sua arma com a modificação de flashlights. Tem um negócio aqui... Lá, você pode desligar seu blam blam blam... Não esquece a loucura de qualquer outro. Ai, gente. Di onde eu sou eu a única que achassem isso? Então, deixe-me reencontrar, mano. Se a compra que foi feito por esse homem, não tem nada a ver com os dois homens. e a natureza. É verdade. É. Mano, nós temos um reciclamento para fazer. Vamos, mano. Sente todos os amigos em La Puerta. Você tem algumas canas ou alguma coisa que eu não sei? Não, homo. Nós temos um negócio de drogas. Por que eu tenho a sensação que isso vai ser uma dessas situações que vai acontecer? Agora, você vê? É aquela negativa que Lamar me disse sobre, cara. Você não tem nada de pensar assim. O poder é positivo. Você deve estar clençando seus músculos de vagina com a minha mãe, cara. Depois dele, provavelmente precisa ser fechado. Isso não é coisa de novo, é verdade. Você entende o que você entende, cara. Você está entrando, mas você não está dando isso, cara? Algumas Mark fala assim para um OG? O CGF mudou, cara. Não é perigoso que a cor é tão lana agora. Falando de mudou, Lamar está querendo falar com você, homem. Não, não. Não agora, homi. O que está acontecendo? Não é nada, meu filho não é nada. Só algumas ideias, é tudo. Mano, ideias não é seu forte, então colocá-lo no meu. Não é nada verdade, homi. Quando há algo verdade, vamos falar. Fala, cara. É verdade, homi. É mais mais que isso. O que é isso? Ok, homi. Estamos conversando aqui. Mano, como você encontrou esse lugar? Eu vou arrumá-lo. Esse é o tipo de lugar onde não vamos ser fechados. O que você me preocupa? Eu sou mais um tipo de lugar de escuta de escuta. Tipo de escuta. O que é? O que é? O que é, cara? O que é? Nós temos essa coisa, cara com a papel. Eu estou falando sobre o que é bom. Lamar Davis. O que é, cara? Tudo bem? O que é? O que é? Você estava apenas te enganando esse cara. Vamos, cara. Não conhece o real. Dei, meu cara, acabou de sair, cruzando algumas vezes com alguns dos caras. Ei, olha, olha, olha. Isso não é sobre você, cara. Você sabe que esses caras estão fãs. O que é essa coisa falando de isso, cara? O que é isso? Quem é isso? Quem é isso? Eles colocam um cara na TV. Eu vou falar de alguma coisa de intervenção. Ei, isso não é a polícia, isso é um cara de bala. Ninguém, isso é um cara de bala. Fãs, 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 fãs. Fãs, 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 fãs fãs. Fãs, fãs, fãs. Fez tbher uma xantara e desinmetidas. Fãs, 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 fãs! Eu disse queemedam no final depois de ouvir o alarme, tuemedam que erra, xãs, fãs, fãs que eu não executaria. Que precaljo! Fãs, 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 fãs. É verdade investir para um caixão que resolveram essa xãs. Foi algo que não preciso ver. Acolo de mim, fãs, fãs, fãs. O que é isso? Eu vou ter a headshot! Ah! Man, pop me aqui. Ah! That's a nasty-ass shot. You going first next time, no fool? Shit, nigga, then we'll all be dead. Not me, nigga. CTF for life! Ah! You ain't creeping on up! Ah! Ah! Man, back up! Ah! Ah! You murdered? We doing this with what? Come on! Ah! You got motherfuck? Ah! You real? That fucking D's gonna fuck! Fuck! I said lay low after you got clocked! You lay low, motherfucker! That ain't me! I can see that! Never trust a father, homie! Never trust you is the lesson I'm taking away from this shit! Cover me, homie! Check it out, fool! Fuck! 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 You going first next time, no fool! Shit, nigga, then we'll all be dead! Not me, nigga! Ah! Shit, man! Your homie's dead! Ah! Man, I deserve it! Ah! Ah! Lay mass ball of bitches! Oh! Man, I ain't going down for you! What kind of dumb motherfucker would trust that motherfucker? It look good on paper's all I'm gonna say! Man, I don't want so clumsy-ass falling down these stairs, fool! They would be safety-ass before blood got spilled all over the place! Oh! director Heather boi-assастice2 Subscribe to her wherever you go! Nigga, we gangbang! You've never fucking learned. I can hurt! gebe当 Cardinal Barr chin! Send him back! Aw! Fuck you! What do youчто want up on me, bitch? You go first! Stay after me! Bang Ashe framing That's right! We are not going to run, fuck that! Yeah, watch out! Here, here, let go, fuck the hell. Fire him up. They can get down and lay down. You Rayman, Mark? Yeah, you fucking get down. Come get me! Fuck you. Da cara, vagabou. Só tirando o que aí? Vamos lá, meu irmão, vamos fazer isso! Certo com toda essa coisa, estamos no caminho! Eles têm meu número, cara, vá em frente! Vou pegar a vida, vou pegar a vida! Dumbass Baby G, matou meu ass, cara! Eu vou te seguir por um minuto! Nossa, mas na moral, como que eu errei esses tiros? A luta, cara, se derrubou! Vamos lá! Ei, aqui é o X! Essa é a caminho! Esses malditos estão no céu, cara! O CNI vai nos causar problemas! Clique-os, irmão! Não se enganche essa coisa! Ei, vem na luta aqui! Eu vou fazer an assassinato! Põe no cabeza... Vou nessa. Oração de você está no coração! Oaken na luta! Oh, porra! Vá para aquela puta e nós estamos direitos, mano! Nós temos trocas de calor! Você é jacka, puta! Vá para sua puta! e aí 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 o cara ficou preso velho e aí